Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vamos ao pré-jogo de Criciúma e Esporte, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo. Complementando essa rodada 15 da Segundona, Criciúma na zona do rebaixamento do Campeonato Esporte tentando chegar ao G4 da competição, um jogo que acontece às 16h no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, a semana do Criciúma, a semana do Esporte trazendo os jogadores, as escalações, as prováveis escalações, o trio de arbitragem o que pode acontecer nessa partida, tendo em vista que o Esporte vem de muitos empates e o Criciúma no pós-Copa América é a pior equipe entre as 20 que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. É esses dados que a gente vai trazer para você, o Criciúma com desfalques, o Esporte também com desfalques para esse confronto importantíssimo, mais um Esporte tentando um bom resultado jogando fora de casa o Criciúma tentando se reabilitar depois de algumas rodadas sem saber o que é vencer. Antes de mais nada, convido o torcedor a estar comigo aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e dê o like aí nos vídeos para que a gente possa ter um pouco mais de interação dos torcedores outros torcedores podem acessar a plataforma do YouTube e ser contemplado com o canal do Anderson Batista com detalhes do futebol pernambucano e também detalhes do futebol brasileiro. A gente vai trazendo aqui os pré-jogos das equipes de Pernambuco, alguns detalhes sobre a Série A2 do Campeonato Pernambucano sobre o Campeonato Brasileiro em suas divisões e claro, o futebol brasileiro no desempenho nas competições internacionais esses detalhes, nesse conteúdo você acompanha aqui no canal do YouTube desse que vos fala do Anderson Batista. Vamos lá, sem mais delongas, trazendo aqui os detalhes de Criciúma e esporte falando primeiro da equipe da casa, a equipe mandante, que vem aí de 4 derrotas e 1 empate na competição para se ter uma ideia, foram disputadas até então 6 partidas, 6 partidas foram jogadas no pós-Copa América a equipe do Criciúma encerrou a primeira parte da competição com 9 pontos ganhos mas nesse momento ocupa a zona do rebaixamento, está na 18ª colocação, inclusive a equipe do Criciúma tem aí 13 pontos ganhos. Criciúma que nesse momento, inclusive, está sem treinador Gilson Kleina acabou saindo da equipe e nessa sequência de partidas, dentro de 6 jogos no pós-Copa América foi apenas 1 vitória contra a equipe do Curitiba, 1 empate e 4 derrotas um aproveitamento de 22,2%, Criciúma que vem muito mal, inclusive no último treinamento pudemos observar aí nas últimas movimentações da equipe do Tigre a presença do Bispo da Diocese de Criciúma, abençoando lá o Heriberto Rios para ver se sai esse clima ruim, esse marasmo com o qual a equipe do Criciúma vem vivendo nas últimas rodadas. A gente sabe que o que falta mesmo é bola, é conjunto mas não custa nada apelar para os céus para ver se o Criciúma melhora de rendimento nesta Série B do Campeonato Brasileiro quem está como interino é o Wilson Watterkemper, que na verdade é o Wilson, como é conhecido carinhosamente pelos torcedores e por todos em Criciúma, ele que vai comandar de forma interina a equipe catarinense para esse confronto contra a equipe do esporte até então ele tem alguns desfalques para esse jogo o próprio atacante Léo Gamalho, assim como o atacante Vinícius, estão de fora desse confronto eles não enfrentam o esporte, estão entregues ao departamento médico do clube e o Criciúma aí vai tentando de uma maneira ou de outra tentar essa primeira vitória no pós-Copa América na verdade é a segunda vitória a primeira foi contra o Coritiba, uma equipe que briga na parte de cima da classificação e agora contra o esporte, inclusive com alguns detalhes até o próprio Wesley, aquele mesmo que já atuou aqui com a camisa do Esporte Clube do Recife na entrevista coletiva, destacando que há um respeito, claro, pelo esporte, uma grande equipe mas que nesse caso o Criciúma tem que fazer valer o mando de campo é outra dificuldade que o Criciúma tem em relação ao número de gols marcados é uma equipe que marca poucos gols nas suas partidas tem aí esse problema, é por falta de criação também é por falta de finalizações no gol a gente percebe que até em algumas partidas o Criciúma consegue finalizar mas não de forma correta, não para incidir diretamente no goleiro adversário e isso tem sido um dos problemas que o Gilson Kleiner enfrentou e que o Wilson agora vai ter que interinamente tentar corrigir para esse confronto de logo mais vale salientar que a equipe do Criciúma vai com um ataque jovem para essa partida já que o Vinícius e o Léo Gamalho estão lesionados o Wilson vai provavelmente optar por dois garotos da base Reinaldo e Julimar Julimar já vem sendo conhecido por muitos inclusive convocado para a seleção brasileira das categorias de base Julimar tem 18 anos, o Reinaldo também e não podemos, no caso aí os torcedores do esporte quem acompanha, o pessoal da crônica esportiva pernambucana a gente não pode menosprezar o poder de revelação da equipe do Criciúma muita gente já vem taxando o Julimar como um cara que tem uma possível progressão na sua carreira como um cara que pode sim nos próximos anos ser promissor e despontar aí para outras equipes do eixo sul e sudeste do país ou quem sabe até para o Estelho então o Julimar é uma das esperanças da equipe do Criciúma para esse jogo vale salientar que em termos de revelação o esporte acabou revelando o Joelinton que agora está no Newcastle da Inglaterra e vale salientar a revelação dos últimos anos também do Criciúma que foi o Roger Guedes Roger Guedes foi cria do Criciúma jogou em alguns momentos a Série B do Campeonato Brasileiro depois teve a sua venda para a equipe do Palmeiras empréstimo para o Atlético hoje a gente se encontra no futebol chinês trazendo aqui a escalação do Criciúma o Criciúma provável para esse jogo deve ter o experiente goleiro Luiz no gol Maicon na lateral direita Thales e Derlan no miolo de zaga e o Marlon compondo o lado esquerdo Liel e Foguinho a dupla de volantes no meio de campo o Wesley aquele mesmo e o Daniel Costa também aquele mesmo com passagens pelo futebol de Pernambuco com a camisa do Santa Cruz no ataque Reinaldo e Julimar essa dupla aí de 18 anos de idade ambos saiu o provável time do técnico Wilson Watterkemper ou como queiram o Wilson como é conhecido aí por muitos em Criciúma o esporte por sua vez tem problemas na lateral esquerda Sander continua entregue ao departamento médico o lateral esquerdo Guilherme Lazzarone foi vetado para essa partida ele não reuniu condições possíveis para estar à disposição do técnico Guto Ferreira para esse compromisso da Série B e provavelmente o Guto Ferreira deve improvisar Éder Ferreira mais uma vez no lado esquerdo mais uma vez Éder deve ser uma das opções do esporte para esse setor ele poderia utilizar o Raul Prata Raul Prata também é um dos caras que é um lateral direito mas pode atuar pelo lado esquerdo mas na última partida ele deu preferência ao Éder no setor provavelmente ele deve manter o Éder nessa lacuna que vem sendo um problema do esporte nas últimas partidas tem-se a expectativa de que o Guilherme Lazzarone possa retornar na próxima jogo do esporte contra o Botafogo de São Paulo no outro sábado na Arena de Pernambuco outro problema é o volante Charles Charles até então no jogo contra o Curitiba acabou com um entorce no tornozelo e um problema na posterior da coxa isso tudo reuniu aí problemas para que o principal volante do esporte até então ele não pudesse ter condições de jogo com isso Iago deve ser acionado na equipe rubro-negra na vaga do Charles a manutenção do Ronaldo mesmo com todas as críticas na cabeça de área e do meio para frente a entrada do Sami é uma das novidades também possíveis para esse jogo da equipe rubro-negra e do meio para frente o esporte não tem muitas alterações com Ezequiel, Guilherme e Hernani Brocadu a grande pedida do torcedor rubro-negro é que o esporte não venha de Criciúma com um empate o esporte sai de Criciúma com os três pontos a gente sabe que o momento do Criciúma é delicado mas o esporte precisa se afirmar dentro da competição como uma equipe que vai brigar na parte de cima e para uma equipe que vai brigar entre as melhores equipes da Série B precisa vencer não precisa mais titubear o esporte já tem oito empates em 14 jogos disputados é muita coisa para uma equipe que almeja chegar à Série A do Campeonato Brasileiro que tem essa perspectiva com o final da competição no final de novembro e início de dezembro então a gente percebe que a partir desses jogos e principalmente contra equipes que se encontram na parte de baixo da classificação o esporte precisa se impor o esporte precisa mesmo fora de casa ter um discernimento de que é uma das equipes consideradas favoritas ao acesso e para isso tem que mostrar a sua qualidade em conjunto e a sua qualidade também individual dos seus jogadores, dos seus atletas do momento que o esporte vive que para muitos é ruim pelo excesso de empates mas se a gente analisa a competição o esporte é a equipe que menos perdeu infelizmente com esse excesso de empates mas o esporte perdeu apenas uma vez naquele jogo contra o Operário jogando lá em Ponta Grossa é como eu expliquei em um vídeo anterior aqui no meu canal a respeito do Leão que o esporte precisa é equilibrar o número de vitórias e o número de empates para se sair bem nesta Série B o equilíbrio do número de vitórias e de empates vai dar o equilíbrio necessário para o esporte manter-se entre as melhores equipes da competição e consequentemente estar dentro do G4 observar aí a provável escalação do técnico Guto Ferreira para esse jogo ele deve ter Maílson no gol Norberto na lateral direita Rafael Thierry e Adrielson no miolo de zaga e o Éder no lado esquerdo a dupla de volantes com Ronaldo e Iago Samir no comando de meio de campo na cabeça pensante para esse jogo provavelmente lá em Criciúma Ezequiel, Guilherme e Hernani Brocador vale salientar que o esporte num plano tático pode se comportar num 4-3-3 num 4-1, 4-1 que são as variações de um 4-3-3 tem também um 4-2-3-1 mas a gente percebe que nesse jogo em especial o esporte poderia muito bem adotar o 3-5-2 o esporte tem 3 zagueiros em campo o esporte tem a liberdade do Norberto pelo lado direito o esporte poderia explorar essa variação ainda mais claro, a gente sabe que fora de casa não é o ideal você ter uma equipe do outro lado que está pressionada na zona do rebaixamento precisando vencer igual a você mas o esporte tem essa variação em especial para esse jogo ter o Éder como um zagueiro ao lado do Thierry, ao lado do Adrielson liberar um pouco mais o Norberto colocar o Guilherme um pouco mais pela esquerda o esporte com 3 atacantes talvez o Sami sendo esse elo entre os alas entre os atacantes colocando um segundo atacante o Guilherme e o Ezequiel invertendo os lados então o esporte tem essa variação especial em relação à equipe do Criciúma pode ser uma boa pedida para esse jogo em Santa Catarina o esporte pode se sair bem diante desse 3-5-2 e claro, uma boa apresentação do seu conjunto que o esporte no papel ele consiga transferir no caso, no papel ele tem um bom time mas precisa transferir do papel para a prática e nessa prática aí depende muito do Guto Ferreira das suas substituições na segunda etapa para que o esporte possa voltar de Criciúma com um bom resultado e consequentemente no topo da classificação ali brigando pela primeira, segunda dentro do G4 esse é o objetivo de todos os rubro-negros neste domingo então é isso se inscreva no nosso canal ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho forte abraço a todos retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no nosso canal o canal do Anderson Batista até lá o canal do Anderson Batista